Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal CM Nascimento Aqui você encontra as melhores ofertas na pesquisa de preço E no vídeo de hoje, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, as sugestões E nós vamos estar juntos conferindo preços da lojas americana Lá encontrei bastante produtos com ofertas e descontos excelentes, tá certo? Então vale muito a pena você conferir o vídeo todo Eu queria te fazer um pedido Se você ainda não for inscrito no canal, inscrita, inscreva-se E ative o sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube Toda vez que a gente subir um vídeo novo, tá certo? Então vamos lá conferir os preços de hoje E o primeiro é o rack com painel retrociena com pés de plástico Estava por R$560,78, agora está por R$420,58 São 25% de desconto A panela elétrica de arroz, 10 xícaras, está por R$229,99 A Smart TV de 55 polegadas da marca Samsung 4K Está por R$3.199,99 Ou em até 8 vezes de R$399,99 Está aí uma opção de Smart TV Essa da marca Samsung muito boa e é super recomendo O armário de cozinha completa compacta com 12 portas De R$680,69 por R$599,00 Nesse armário de cozinha de 12 portas Veja como ele é bonito, está aí uma opção Essa panela de pressão elétrica multifuncional 5 litros Está por R$359,99 Ou em até 8 de R$44,99 Já vai deixando também nos comentários de qual cidade você está nos assistindo Para nós é uma honra Armário de cozinha completo de R$794,32 por apenas R$699,00 Nesse armário completo Mirella Está aí mais uma opção para aqueles que estão pedindo ofertas de armário de cozinha Esse outro é o armário de cozinha que estava por R$339,78 Agora está por apenas R$299,00 Muito obrigado a todos que sempre tem participado aqui no canal junto com a gente Vamos dar mais uma olhada aqui nesse outro produto Que é o armário de cozinha 6 portas e 3 gavetas Mega Siena Que estava por R$995,33 Agora está por R$945,56 Ele tem duas cores diferentes Nesse armário de cozinha de 6 portas Ele é bonito, moderno A outra cor é essa É um branco com vinho O outro é todo branco e esse é branco com vinho Então está aí Mais uma opção de armário de cozinha Para aqueles que estão pesquisando Também você pode deixar nos comentários Qual oferta você quer ver no próximo vídeo Que a gente vai estar fazendo uma pesquisa de preço A panela elétrica de arroz de 12 xícaras Cor vermelha Está por R$209,99 Ou em até 8 vezes de R$26,24 Também já se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E ative o sininho Para não perder nenhum dos novos vídeos Esse outro armário de cozinha 6 portas e 2 gavetas Estava por R$799,90 Agora está por R$679,91 Nesse lindo armário de cozinha Essa Smart TV da marca Filco De 40 polegadas Está por R$1799,99 Ou em até 8 vezes de R$224,99 Essa é de 40 polegadas da marca Filco A geladeira refrigerador da marca Consul De 386 litros Está por R$2.999,99 Ou em até 8 vezes de R$374,99 Está aí a imagem dela Como ela é por dentro Rack para TV Com painel de 55 polegadas Uma porta De R$313,91 Por R$291,93 Mais um armário de cozinha Esse é o armário completo Mirella Que estava por R$794,32 Agora está por R$699,99 Está aí o armário de cozinha A panela elétrica de arroz De 6 xícaras Está por R$189,99 Até 8 vezes sem juros Mais um armário Esse é de 7 portas e 2 gavetas De R$481,00 Por R$447,33 Também compartilhe esse vídeo No grupo da família Com aquelas pessoas que você sabe Que gosta de estar atualizada Com os preços A geladeira da marca Brastemp Frost Free 443 litros Está por R$4.899,99 Ou em até 8 vezes sem juros No cartão de crédito Nessa super geladeira A Smart TV LED de 50 polegadas Da marca SEMP 4K Estava por R$2.299,99 Agora está por R$1.99,99 Ou em até 8 vezes de R$249,87 Esse kit de mochila para notebook Está por R$379,00 Ou em até 8 vezes de R$47,37 Tablet da marca Samsung Galaxy A É o de 32 GB de memória Tela de 8 Está por R$1.029,00 Ou em até 8 vezes de R$128,62 Tá certo pessoal? Então são esses os achados Das americanas Espero ter ajudado Mas tem mais essa panela aqui É a panela de pressão elétrica De 5 litros Que está por R$359,99 Tá certo? Então é isso aí Eu espero ter ajudado Se você gostou Deixa seu like Deixa também o seu comentário Qual oferta você quer ver No próximo vídeo Que a gente vai estar fazendo Uma pesquisa de preço E trazendo aqui no canal Para a gente junto Estar conferindo Tá certo? Sejam sempre todas Muito bem-vinda Sejam também Muito bem-vindos Sempre tem homens e mulheres Aqui no canal Acompanhando com a gente As ofertas Temos a honra e o prazer De poder fazer a pesquisa Para a gente junto Estar conferindo Muito obrigado Fique com Deus E nos encontramos No próximo vídeo Tchau Tchau